Música Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no nosso queridíssimo Filé do Zezé. Filé do Zezé que dá oportunidade a você a muitas coisas. Por exemplo, quando você entra, você olha para a esquerda e vê ostras cultivadas de primeiríssima linha. Eu sou tarado por ostra? A primeira coisa que eu faço, os meninos já me conhecem quando eu entro aqui, é separar logo quantas ostras o senhor quer, por aí vai, já vê minhas ostras. Agora você tem um cardápio maravilhoso, além disso você tem à noite um rodízio de pizzas, você tem a feijoada aos sábados que é formidável. Olha, você tem tanta coisa no Filé do Zezé que eu vou lhe dizer, vale a pena. E você tem o Almoçando com a Notícia, viu, de 15 em 15 dias, ele é gravado aqui. E aí quando a gente grava o Almoçando com a Notícia, traz gente boa. Bate-papo. O Almoçando com a Notícia não, o bate-papo. O Almoçando com a Notícia é com o... É com o Taça de Cristal, vai você ver. Eu devo estar pensando aqui no pessoal do buffet Taça de Cristal, né? Sim. Pessoal bom, né? Muito bom. Pois é, mas hoje é o bate-papo, rapaz. Bate-papo a gente faz assim, a gente se grava. Uma semana no Filé do Zezé, na outra semana na Bodega do Sertão. Não é isso? É isso aí. Como será que vai a engenharia brasileira quando alguns engenheiros dizem assim? Tá muito boa, mas olha, eu vou caminhar por aqui. Ou tá muito boa, mas eu vou caminhar por ali. E se der sopa, eu volto. Tem um casal. Infelizmente o casal não tá aqui, mas ele está. Mas tem um casal de engenheiros. Ambos engenheiros. Estavam aí numa boa... Como engenheiros. De repente disseram, a gente tem que mudar a vida também pra uma série de outras coisas. E aí foram atrás de... Como é que nós vamos ser empresários também? De que que nós vamos ser empresários? E acabaram se encontrando. Eu quero apresentar a vocês ele. Um dia a gente traz o casal de novo. De novo não, porque só vem ele e a gente traz o casal. César Moreira Campos. Tudo bem, César? Tudo bem, Geraldo. Mineirão danado de bom dia. Mineiro. Interior de Minas. Gosta de pão de queijo. Ei, não fale não, que eu sou tarado pro pão de queijo, viu? Agora, deixa eu até te perguntar uma coisa. Esse pessoal aqui do Nordeste sabe fazer pão de queijo como faz o mineiro? Olha só, a culinária mineira... É diferente. Me desculpem os alagoanos, mas a culinária mineira e o pão de queijo mineiro, então... Não tem igual. Não conheço outro em outro canto. Não tem igual, não. Você sabe que quando eu era menino, eu era bem menino mesmo, existia um costume lá no Rio de Janeiro de se fazer, nas férias, se fazia um negócio chamado Estação de Águas, no sul de Minas. Aí você escolhia Cambuquira, São Lourenço ou Caxambu. A gente ia pra São Lourenço. Meu amigo, eram 21 dias a famosa Estação de Águas. Você tomava de todas aquelas águas, etc. Mas eram 21 dias de pão de queijo. Olhe, pão de queijo mineiro. Com um cafezinho. Com um cafezinho danado de bom, né? Danado de bom. Bom demais, senhor. Não é bom demais, senhor. Não é? É isso aí. Outro dia eu ouvi uma descrição sobre o uai. Rapaz, eu não me lembro agora, senão eu ia contar pra vocês, como um mineiro aqui, eu ia contar pra vocês o que é a definição de uai, por que que nasceu a expressão uai. Mas depois eu me lembro, não importa. O significado é mais ou menos, o que que é uai? Uai. Uai é uai, uai. É, pois é, mas não é uai, não. Uai é um outro negócio muito interessante que eu vi. Mas deixa pra lá. Vamos lá. É, César Moreira Campos, você é engenheiro? Sou engenheiro civil. Engenheiro civil. Há 20 anos. E gosta de construção? Gosto. Gosta da profissão? Já trabalhei em vários setores da engenharia e em vários estados. Minas, Tocantins, Minas de Novo e agora vim pra Maceió. Muito bem. Mas aqui ainda não exerci a função. Muito bem. E sua esposa, engenheira também? Minha esposa também, engenheira civil. Engenheira civil também? Também. Vocês trabalhavam juntos na engenharia? Nós, numa determinada época, nós trabalhamos na mesma empresa. Foi uma coincidência. Mas, via de regra, a gente sempre trabalhou em empresas separadas. Certo. Mas, nas mesmas, na mesma cidade. Como é que você enxerga hoje a engenharia do Brasil, a engenharia civil no Brasil? Infelizmente, com os acontecimentos dos últimos dois, três anos, políticos principalmente, a engenharia sofreu uma queda muito significativa. Mas eu quero te perguntar a respeito da engenharia, no que diz respeito à qualidade. Porque, veja bem, outro dia, essa semana, eu ouvi alguém, um engenheiro, olha, mas ele estava louco, porque ele dizia o seguinte, não é possível a gente ver as estradas brasileiras, por exemplo, com essas chuvas que acontecem aí, elas se desmancharem. Por quê? O que está havendo? Não existem mais normas técnicas para a engenharia? Sim, claro. Eu estou dizendo da pública. Sim. A privada eu sei que existe. Sim, não. A engenharia como um todo, nós estamos falando de algo de excelência. Engenharia é uma ciência que prima pela excelência. E como uma área que tem estudos, ensaios, testes, você tem que desenvolver materiais, metodologia, controle de qualidade, isso tudo é feito. Com certeza existem normas para todos os serviços. E existe no Brasil o programa de qualidade também nas obras. Muito bem. Tanto na pública, na área pública, quanto na privada. Isso. As empresas têm que se certificar nos programas de qualidade. Exatamente, exatamente. Agora, o que acontece muitas das vezes, principalmente nas obras públicas, é que a qualidade, o desempenho dos materiais não são aqueles esperados, a execução do serviço não é aquela esperada. A gente tem, às vezes, uma camada, por exemplo, de um corpo de aterro, que tem que ter lá 20 centímetros, um nível de compactação, e às vezes ele não é feito com aquele determinado grau de compactação. Aí existem N variáveis. Causa problemas, lógico. Porque normalmente as pessoas falam, estou me referindo a asfalto, engenharia rodoviária. As pessoas falam muito, ah, puseram uma camadinha de asfalto fininha na minha rua. A camada de asfalto é fina. O asfalto, o acabamento do asfalto, ele varia de 3 a 5 centímetros, dependendo do volume de tráfego da via. O que vale é o que está embaixo dele. O que vai dar sustentação para aquele asfalto é o que está abaixo ali. São as camadas de capa, de reforço, que devem ser feitas. Muito bem. E se elas não forem bem feitas, não adianta você colocar a camada que foi especificada, com o material especificado, porque ela não tem suporte. Você diria que vira um colchão. Vira um colchão. Um colchão mole. Vira um colchão. Não tem sustentação. O exemplo simples e rasteiro. É só a gente olhar os tapa-buracos que são feitos. Perfeitamente. Você não tem uma compactação adequada, não tem um tempo adequado para a cura da base, porque ela está encharcada muitas das vezes. E depois você vem e faz o asfalto em cima. Muito bem. Mas vamos mudar de assunto? Vamos. Por que o engenheiro César Moreira Campos e a Lilian Moreira Campos, o casal de engenheiros, resolveu, de repente, mudar de atividade e montar uma atividade nova dentro de Maceió? Me conta essa história. Bom, a minha esposa participou ainda trabalhando por uma empresa lá de Palmas, porque nós, antes de morarmos aqui em Maceió, a gente morava em Palmas, no Tocantins. Quando ela ainda estava lá, ela veio a Maceió participar de algumas licitações pela prefeitura aqui de Maceió, no ano passado. E conheceu empresas, concorrentes na época, participantes da licitação, do processo licitatório, e conheceu a cidade, gostou muito da cidade. Aliás, mineiro, para se encantar com o mar, não tem muita dificuldade nisso. E principalmente com o mar azul de Maceió, né? É, que é sem igual, né? Não conhecia outro tão bonito quanto. Então, ela veio, gostou, e fez contato, né? Não só na parte da licitação, ela fez contato com os representantes das empresas, fez contato com as empresas daqui, e trocaram contatos, e ficou pré-acertado que ela seria contratada se a empresa daqui ganhasse a obra. E aí nós começamos a nos programar para esse fato. Isso, meados do ano passado, agosto, setembro, há um ano atrás, mais ou menos. Ela veio primeiro para cá, só que, infelizmente, essas ordens de serviço não saíram até hoje. Mas como ela já estava aqui, e eu também me dispus a vir para cá, resolvemos vir de Malicuia. Vemos, depois eu e meu filho, fizemos transferência de escola, mudou de escola para cá, que era a mesma escola lá, da mesma rede lá de Palmas para cá, e não houve dificuldade quanto a isso. E aí ficamos aqui, na expectativa de conseguir alguma coisa na engenharia. Pensamos até em trabalhar com reformas em condomínio, alguma coisa do tipo. Mas a coisa não fluiu do jeito que a gente pensava. E há muito tempo atrás, para ser mais exato, em 2003, nós conhecemos a rede de lavanderias Bonas Seco, em Brasília. Rede de lavanderias Bonas Seco. Bonas Seco. É um nome conhecido. É um nome conhecido. Existem hoje 27 lojas, incluindo a nossa, aqui em Maceió. É uma das mais recentes da rede, só não é mais recente que a de Belo Horizonte, que inaugurou coisa de 15 dias atrás. Então, nós conhecíamos já a rede Bonas Seco, e não tínhamos ainda empreendido uma loja... Eu gostei do nome, Bonas Seco. Interessante. Empreendidos uma loja lá em Palmas, porque o franqueador achou que, pelo número de habitantes, ainda não comportava. Maceió é uma cidade de maior porte. Para quem está nos assistindo e não conhece Palmas, Palmas tem só 27, 28 anos. É uma cidade pequena, é a capital mais nova do Brasil. Exatamente. Com um pouco mais de 200 mil habitantes. E, comparado com o Maceió, nós temos aqui uma possibilidade, um mercado muito maior. Então, por isso, a gente, conversando com ele, ele nos deu total apoio. Inclusive, veio até aqui para nos acompanhar na escolha do nosso ponto comercial, entre outras atividades que a gente teve que fazer até a coisa acontecer. Começamos o processo em dezembro, com a abertura da empresa, a parte toda jurídica, a parte burocrática. Partimos depois para a parte de financiamento bancário, escolha do ponto comercial. Como franqueado. Como franqueado. Muito bom. Isso tudo com o apoio do franqueador. Sim, sem dúvida. Dá total apoio para a gente. porque aquela história, você caminhar sozinho... É diferente. Você caminha, você consegue. Mas é diferente. Mas você caminha com alguém te dando as diretrizes, facilita muito mais. Até porque já tem uma experiência de mercado, sabendo como é que a coisa funciona até tecnologicamente, não é isso? Ele começou, como eu disse, ele começou a rede em 2003, começou a abrir para a franquia em 2007, então ele já tem aí 10 anos de know-how com o franchise. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou até os nossos comerciais e logo depois dos comerciais nós voltamos para saber quem é a... Bonaceco. Bonaceco. Quem é? Como nasceu? Onde foi? Por que você chegou aqui e você já disse? Onde ela está? E por aí vai. Ok? Ok. Muito bem. Então vamos lá um instantinho, nós estamos conversando com o César Moreira Campos, engenheiro. Certo? Lembrando a vocês do Larry Steel Frame, ele como engenheiro deve saber disso. Larry Steel Frame é a maneira de você construir com uma estrutura de aço leve, aquilo que hoje está sendo um sucesso no sul do país, não só para condomínios, casas, etc., como também para as UPAs que estão sendo construídas lá, com verba do Ministério da Saúde, financiamento da Caixa Econômica, com 50% do tempo, a menos do que aquelas que são construídas da maneira convencional, 10% no mínimo, a menos no custo total da obra e uma obra limpa, que é o que vale. Isso para o setor público e para o setor privado, maravilhoso para quem está construindo. Você já pensou você ganhar 50% do tempo e 10% no custo total de obra? O engenheiro sabe disso, isso aí é perfeito. Não tenha dúvida que é perfeito. E o engenheiro Eurico Tenório, com os telefones que estão aí embaixo, explica tudo para você sobre esse assunto, principalmente para você, prefeito, que está precisando construir seus centros de saúde e até suas creches. Vai por aí, porque esse é um bom caminho. Ao Gás Conforto, ao Gás Conforto, é a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encarnado, o gás natural. Você vai ali no Passeio Estela Mares, vai conhecer a loja, você vai ver que ela não é só para acender fogão e nem só para o veículo. É para muitas outras coisas. Vá lá e conheça. É Coprime, a loja que lava seu carro com meio litro de água. Deputado Zelage, logo depois do Palato, te entrega o carro que parece que saiu de fábrica de tão bonzinho e tão bonito que ele fica. O buffet, taça de cristal, coisa linda. Não é que eu esqueci o número, mas é a avenida principal de Murilópolis, o muro marrom, buffet, taça de cristal na entrada para Novo Mundo. Não tem erro, vai lá e acerta a sua festa. Não lá, onde você quiser, formatura, corporativismo, o que você quiser. Mas lá, você pode fazer as pequenas festas, os pequenos encontros, ou coisa boa. Bom demais, uma sede linda. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, os dois que, uma semana, Filé do Zezé, fazendo o bate-papo, na outra semana, Bodega do Sertão. Os dois grandes ícones da gastronomia aqui. Ok? Mas eu quero mandar um abraço muito grande para o meu querido amigo Rodolfo, filho de Nado Freire e de Francineide. Que beleza! Mais uma vez, eu vou dizer e amanhã, sábado, eu vou jantar lá. Não tenho a menor dúvida. Que é o... Isso não é merchandise não, viu gente? Isso aqui é do coração. Do coração mesmo. Que é o novo Janga Restaurante. Que espetáculo! Olha, para eu dar uma ideia a vocês de onde é, é naquela rua, aqui na Ponta Verde, da Padaria Alteza. Todo mundo conhece. Então, um pouco mais à frente, em direção à praia. É espetacular! Vale a pena vocês conhecerem. Um restaurante de primeira, um atendimento espantástico e uma comida esquece. Voltamos já! Brinde seu sonho com excelência. Brinde com taça de cristal buffet. em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. do seu sonho. trato anti-pumberg Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o César Moreira Campos, engenheiro, e que mudou, mudou. Ele se encantou por Maceió, ele e a esposa, a Lília, e agora ele é um franqueado do ramo de lavanderias. Agora sim, agora começa a me contar como é que é essa história do Bonaceco. Bom, vou repetindo o que eu contei. O que ela tem de diferente? Sim, eu conheci a Bonaceco em 2003, logo que ela começou. Desde lá... Lá na origem. Lá na origem, lá em Brasília, quando tudo começou. Porque em 2003 o franqueador abriu a primeira loja, hoje ele tem duas lojas próprias em Brasília, e tem mais 14 lojas só em Brasília, em torno. No Brasil nós somos 27 lojas. Muito bom. Estamos indo para o décimo estado, lá no Rio de Janeiro, está para abrir duas lojas lá. Muito bom. E vamos ver se até no final do ano atinge 35 lojas no Brasil. E vocês em Maceió? Nós já estamos aqui. Onde vocês estão em Maceió, antes de mais nada? Nós estamos na Avenida Álvaro Calheiros. Álvaro Calheiros... Na Galeria Palazzo Murato. Onde é essa galeria? É uma galeria nova, infelizmente lá não tem identificação. Álvaro Calheiros é a que vai para a praia? Vai para a praia. Vem de Mangabeiras e vai para a praia. Isso, quem está descendo no sentido praia fica do lado direito, depois da Florencia. Depois da Florencia. Então ainda é um pouco no princípio. É, no princípio. Não é isso? No princípio. Muito bem. Bem próximo do viaduto. Certo, muito bem. Bom, e aí, qual é a definição que você daria para esse tipo de serviço? Bom, a Bonaceco é uma lavanderia, uma rede de lavanderias do Brasil, mas que tem tecnologia italiana. Certo. As máquinas que ela usa são máquinas italianas. Nós lavamos roupas no processo convencional, com máquinas semi-industrial e industrial, lavando a água. Lavamos a seco, que essa é a máquina exclusiva para roupas com esse determinado segmento, que é uma tecnologia totalmente voltada italiana, porque a maior rede de lavanderias com tecnologia italiana é a Bonaceco, e a Itália é um país que se destaca nesse segmento de fabricação de equipamentos para lavanderias. Tinha graça que não fosse, né? E exporta para o Brasil. E tinha graça que não fosse, porque para mim, a melhor indústria de roupa que existe chama-se Itália. Não é verdade? Exatamente. Roma, Milão e por aí vai. Você lavou uma roupa com qualidade, você precisa de um equipamento com qualidade. Com qualidade. Então, me diga uma coisa. É uma coisa que sempre me deu uma curiosidade. Onde é que existe essa diferença? O que é que a lavagem a seco faz que a lavagem a água não faz? A lavagem a seco, na verdade, a peça não fica seca. Ela fica dentro da máquina, que tem o nome de lavagem a seco, no sentido de não ter contato com água. Mas tem um produto que fica dentro da máquina, que ele molha a roupa. Esse processo, ele é usado... Não é água. Não é água. Não tem água. A máquina não tem água. Muito bem. Ela tem água num circuito pra resfriar os motores dela. Outra história. Não tem nada a ver. Não existe contato com a roupa. A água não faz contato com a roupa. Muito bem. Mas o que faz contato com a roupa? É o produto que chama percloro. Percloro é tileno. Ele molha toda a roupa. A roupa fica lá dentro do tambor, como se fosse numa máquina convencional. Certo. No tempo determinado pelo ciclo do programa, no tempo determinado pelo ciclo do programa, não. Não. tipo de roupa, se é uma roupa clara, roupa escura, se é roupa delicada, se não é. Como se fosse uma máquina doméstica, você tem a seleção de programas. Você não mistura as roupas. Não mistura. Não mistura. Não mistura. Se for uma roupa clara, não vai estar junto com a escura. Não vai. A gente tem dois tanques. Essa máquina tem dois tanques. Um você usa pra máquinas escuras. Outro tanque você usa pra máquinas claras. Certo. Então você faz a lavagem só de roupa clara ou só de roupa escura. Em quanto tempo você procede uma lavagem? Esse processo dura em torno de 50 minutos. 50 minutos dentro dessa máquina? 50 minutos dentro dessa máquina. E ela já sai seca, pronta pra ser passada. Por exemplo, um terno. Um terno. Um terno é lavagem seca? Sim, lavagem seca. Não é isso? Terno, blazer, calça, gravata, vestidos de festa. Se não tiver peças plásticas ou miçangas, pedrarias. Ou miçangas, perfeito, pedrarias, etc. Se não tiver isso... E se tiver, como é que lava? Se tiver as roupas delicadas, a gente lava no processo, aquele mais antigo que a gente conhece. O manual. O manual. O manual. O manual. Mas lava. Lava. Bom, aí você tem um outro tipo de peça que de vez em quando eu até utilizo, que é tapete. Você usa? Uso. Você lava também. A gente lava tapete. Ele é lavado a seco a água. Geraldo, a gente tem... As pessoas, às vezes, não prestam atenção, mas toda peça de vestuário, inclusive tapete, tem um detalhezinho lá, quadriculado, retangular, cheio de informação. Ah. No tapete. Que se chama etiqueta. Ah, sim. A etiqueta diz tudo pra você sobre o que você vai fazer com a roupa. O que você deve fazer com ela. Se você vai lavar a água, se você vai lavar a seco, se você vai lavar à mão, se você pode lavar numa máquina com um processo mecânico. Aham. Depois disso, se você vai passar, se você vai secar, se você pode colocar na secadora, se você tem que secar no varal, se você tem que deixar o ar livre. Sensacional. E depois disso, o processo de passadoria, se você pode passar ou não, se você pode passar e que temperatura que você vai usar no ferro. Que genial, né? E tudo isso tá na etiqueta. Inclusive, tem pessoas que, questões às vezes estéticas, que incomodam, vão lá e cortam a etiqueta. E cortam a etiqueta. Aí a gente fica, como diria lá em Minas, no mato sem cachorro. Porque a gente não sabe o que faz com a roupa. Voando, voando. Mas olha, essa informação foi muito boa, que você deu agora. Não, corte a etiqueta do produto que você comprou, porque é ela que é valiosa pra lavagem desse produto. Exatamente. Foi importantíssimo. Ela nos orienta. Quando a gente recebe as roupas do cliente no balcão, a gente já faz a triagem e já destina lá com a etiqueta nossa, interna, que a gente coloca pra identificar a roupa, o cliente, a gente já coloca especificando pra qual máquina que nós vamos direcionar aquela peça. Agora, cada peça tem o seu produto diferente pra ser colocado numa máquina ou numa passagem, numa lavagem? Não sei. Não. No processo industrial, com água, ela vai... Normal. Normal. Todas as peças vão pra dentro da máquina, aquelas que podem ir pra máquina vão pra lá. Nós temos produtos que são produtos que a gente adquire através da franquia, através de compra coletiva. A franquia que faz a compra pra gente, né? A gente não tem autonomia pra escolher usar um outro tipo de produto. Não. A gente tem que usar os produtos determinados pela franquia. Muito bem. Agora me conta uma coisa. Como é que os engenheiros estão em relação ao novo negócio? A nova atividade. Você tá frustrado ou você tá bem de vida? Não. Bem de vida que eu digo é bem de cabeça. Bem resolvido. Tá bem resolvido? Tô bem resolvido, Geraldo. Porque na atual conjuntura, se eu tivesse ainda tentando, batendo na porta pra conseguir uma recolocação no mercado, na minha área de formação, eu acho que eu não teria êxito. Muito bem. Hoje eu tô caminhando com minhas próprias pernas. E a esposa tá na engenharia. A esposa tá na engenharia. Muito bem. Não estamos afastados totalmente da área, porque sempre à noite tem aquela resenha, né? É verdade. Agora me conta uma coisa. Como é que o público tá aceitando? Nossa... Como é o nome dela? Antes de mais nada. Como é o nome da lavanderia? É o nome da franquia? Lavanderia Bonaceco. Bonaceco. Muito bem. Como é que o público tá aceitando? Você tá tendo a resposta? Nós começamos nossas atividades externas, porque inicialmente nós tivemos uma treinadora que veio de Brasília pra nos capacitar. Muito importante. A minha, a minha esposa e as nossas funcionárias. Muito bem. Ela passou aqui com a gente 15 dias. Quantos funcionários você tem hoje? Nós temos quatro funcionárias. Quatro funcionárias. Certo. Eu, da condição de desempregado, até novembro do ano passado, hoje virei empreendedor e tô gerando quatro empregos. Muito bem. Sem contar aquilo que, pra adequação da loja e outras coisas mais, o que a gente gerou de receita pra um município, pro estado. Qual é o tempo médio de você deixar lá uma, taquei a minha roupa e eu quero ela de volta em quanto tempo? Qual é o tempo médio? A praxe de lavanderia, a gente pede 48 horas. 48 horas. Nós conseguimos entregar no dia seguinte. Nós estamos conseguindo entregar no dia seguinte. Muito bem. A não ser aqueles casos, por exemplo, de uma peça que não pode ir no secador. Isso, que tem que ser especial. A gente, por exemplo, que a pessoa pede, eu não posso colocar ele no secador, ele tem que ficar secar o natural, o ambiente natural e eu não posso acelerar o clima, né? Vamos repetir o endereço? Avenida Álvaro Calheiros, 933. Sentido Praia, depois do viaduto, lado direito, do lado da Florença. Pode dizer o lado da Florença. Aliás, a Florença já foi patrocinador desse programa muitos anos atrás, quando a franquia não era do atual. De muitos anos atrás. Esse programa tem 25 anos, né? Então, uns 15 anos atrás. Bom demais. Eu espero que você tenha... Mas você estava comentando a respeito da clientela, da aceitação. Isso, isso. Nós começamos a trabalhar dia 13 de maio. Certo. Então, o mês de maio foi partida, adaptação. Em junho, a gente teve um número de clientes. Em julho, agora, eu puxei os relatórios lá, nós dobramos a quantidade de clientes novos. Muito bom. Porque uma coisa que a franquia sempre orienta pra gente é que, além de aumentar o número de clientes, você tem que ter o retorno dos clientes antigos. Com certeza, com certeza. Agora, aqui pra lá, que ninguém nos ouça, pretende botar outras franquias do gênero? A Bona Seco tem a política da exclusividade de território. O que é exclusividade de território? Dependendo do porte da cidade, não pode ter outra loja. O que é que eu pretendo? O que é... Aliás, isso é uma exclusividade também da Bona Seco. No crescimento nosso, a gente quer colocar uma loja que a gente chama de ponto de coleta. Certo. Seria um local diferente, mais afastado, pra eu poder receber e devolver roupa pro cliente. Ele tem uma outra opção de endereço. Vou lhe dar uma dica. Posso dar uma dica no ar? Claro. Posso? Pode. O Bom Preço da Ponta Verde tinha um ponto de coleta de lavanderia lá e tá fechado. O cara saiu. O Bom Preço, que é altamente bem frequentado. Boa sugestão. Vai lá dar uma olhada. Tá lá fechado. Era um ponto de coleta de lavanderia. Outro detalhe que eu quero deixar pra quem nos assiste é que nós trabalhamos de segunda a sexta, de sete e meia da manhã até as dezenove horas, ininterruptamente. Ou seja, na hora do seu almoço, naquele tempo que você dá aquela fugidinha pra deixar sua roupa pra lavar, tem sempre alguém lá te esperando. Isso é bom. E depois das dezoito horas até as dezenove, nós também estamos lá pra recebê-lo. Ok. E no sábado, de oito a meio-dia. Bom. Meu querido César Moreira Campos, e vai um abraço pra sua esposa também, Lília Moreira Campos. Muito obrigado por ter estado aqui e vocês acrescentam a Maceió mais um serviço. Esse programa tá à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e divulgar nosso trabalho. Muito obrigado. Um beijo na Sara. É uma figura. Me manda sempre assuntos interessantes. Tá bom? Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Então, até lá, gente. Brinde seu sonho com excelência, brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet, será uma honra fazer parte do seu sonho.